Vai ter vida, vai ter vida, vai ter vida, filha, vai ter vida, vai mamãe, para de me esmagar, vai ter vida, filha, vai ter vida. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu estava arrumando a minha casa, né? Para o casamento, para a mudança e tudo. Então, chegou um período que eu não estava conseguindo mais postar os vídeos todos os dias. E eu fiquei muito, 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 muito frustrada e chateada. Porque era uma coisa que eu queria muito o mês de vídeo todos os dias, que eu acho super bacana, super legal. E eu estava querendo muito fazer isso. Mas, porém, contudo, entretanto, eu não desisti. Eu pensei, faço em abril? Não, faço em abril. Vou fazer em agosto do ano que vem, porque eu vou ter um ano para poder planejar, pensar, gravar os vídeos e tudo mais. É, tanto que esse vídeo está sendo gravado dia 4 de julho. Então, me amem, porque eu estou me esforçando. E aí, eu decidi que eu ia fazer o VEDA e que eu ia começar a gravar os vídeos antes para ter conteúdo. Por isso que esse vídeo está sendo gravado antes. E aí, eu quero a ajuda de vocês, que vocês deixem aqui nos comentários temas que vocês querem ver durante o VEDA. Desafios, sei lá, tutoriais. O que vocês querem? O que vocês quiserem? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer para vocês. Se vocês quiserem vídeo com essa coisa mais linda, com essa coisa mais linda. Gente, olha isso aqui. Olhem isso. Olha o ronquinho. Ronca, filha. Ronca, filha. Ronca, que a mamãe ama você. Talvez eu seja um pouco feliz. Então, se tiver Ariel no vídeo, vai ter ataque. E aí, gente, deixem aqui embaixo nos comentários o tipo de vídeo que vocês querem ver durante esse VEDA. Eu estou preparando várias coisas bem legais, vários quadros novos aqui para o canal. E eu quero estrear tudo agora, nesse mês. Então, a expectativa pode ser bem grande de vocês. Ah, não esqueça também de dar muito gostei aqui nesse vídeo. Que aí eu vou saber que vocês também estão animados, tá? Com esse VEDA. Se inscreve no canal, porque você se inscrevendo, você recebe todos os vídeos em primeira mão. Não vai ter um horário fixo para postar os vídeos, porque eu sei que VEDA é loucura. E assim, para não atrasar, não ficar atrasando, vai ter vídeo. Mas a hora, meu filho se inscreve, que aí se recebe. Vai ser disso, tá? Combinado. Você se inscreve no canal e você vai saber quando sair vídeo. Me acompanhe também em todas as minhas redes sociais. Elas vão estar aqui na telinha. Principalmente no Snapchat, gente. Porque eu estou viciada no Snap. E eu dou muito recado por lá, que eu acabo esquecendo de dar, às vezes, na fanpage ou no Insta. Então, me segue no Snap, que lá você vai saber quando tem vídeo novo e tudo, blá, 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 blá. Tá bom? Então é isso, meus amores. Esse primeiro vídeo é esse recado. E eu espero muito que dê certo esse VEDA. Eu conto com a ajuda de vocês, compartilhando os vídeos, comentando, se inscrevendo no canal, curtindo. Pra que esse VEDA dê certo, tá? Porque ele é feito pra vocês. Quantos likes essa fofura merece? Quantos likes essa goduchinha merece? Merece muitos likes. Já deixa seu gostei aqui embaixo por mim, pela Ariel e pela nossa família. Se inscreve no canal e até amanhã. Tchau! Opa, tirei foto, era pra desligar. Gente, gostei dessa maquiagem. Vou gravar os 300 vídeos do VEDA, tudo assim. Tchau, gente! Dá tchau, filha. Dá tchau, mãezinha. Dá tchau. Tchau, humanos. Nós veremos durante o VEDA. Tchau! Tchau!